A África mais perto do Brasil. Este foi o resultado da visita do primeiro-ministro de Cabo Verde à Brasília, onde se encontrou com o presidente Lula. Brasil e Cabo Verde, além da língua portuguesa, compartilham muitos interesses. Os países mantêm acordos nas áreas de defesa, comércio, educação e investimentos, numa relação que começou em 1975. Nesta visita, o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, e o presidente Lula, discutiram formas de ampliar a cooperação. O encontro é mais um marco na retomada da prioridade que o presidente Lula quer dar à África na política externa do governo federal. Lula destacou que foi a primeira visita de um chefe de Estado africano desde que assumiu o mandato. Falou sobre a importante parceria entre os dois países na educação, paz e segurança no Atlântico Sul e sobre planos para novas iniciativas em conjunto, como em tecnologia, e os rumos dos países que compõem a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Brasil aposta na África não só porque tem uma dívida histórica com esse continente, irmão, mas também porque vemos na África um futuro extraordinário. O presidente Lula chamou ainda a atenção para o multilateralismo com foco no desenvolvimento sustentável e as mudanças do clima. E seus empates são particularmente perversos nos pequenos estados insulares. O Brasil é um país muito importante no mundo pela sua dimensão territorial, pela sua dimensão populacional, por aquilo que representa relativamente aos grandes desafios do clima, pela ciência, tecnologia, investigação, conhecimento. O Brasil é um país que pode fazer diferença na paz, segurança no mundo e na ação climática.